O site da Jovem Pan destaca Guilherme Boulos pedirá remoção de estátua de touro da frente da Bolsa de Valores de São Paulo na Justiça Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL Entrará com uma ação da Justiça pedindo a remoção da estátua de um touro dourado Que foi colocada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, AB3 No centro da capital paulista, na última terça, 16 de novembro Boulos, que também é professor universitário e líder do movimento dos trabalhadores sem teto MTST argumentará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na instalação da peça Em 23 de setembro de 2021, o MTST invadiu o prédio da Bolsa de Valores em protesto contra a fome e o desemprego no Brasil O pregão daquele dia não foi afetado, entretanto A estátua de touro é réplica de uma parecida que fica em Alstreet, centro financeiro de Nova York Mas a original é de bronze, enquanto a brasileira é dourada No mercado financeiro, o touro significa um mercado em crescimento Pois o animal chifra de baixo para cima O oposto é o urso Para mercados em queda Já que o urso ataca de cima para baixo A estátua no centro de São Paulo Foi autorizada a permanecer no local Pela subprefeitura Da Sé Por três meses E já foi alvo de protestos O touro apareceu na quarta, dia 17 de novembro Com um cartaz colado no qual se lia fome Colado pelos movimentos Fogo do pavio e raiz da liberdade Que o consideram um símbolo da desigualdade social E concentração de riqueza no Brasil Nesta quinta, dia 18 O touro foi pichado Pedindo taxação para os ricos Essa intolerância só ajuda A nós termos certeza Que a esquerda Ela só quer baderna E não quer paz social Não existe desigualdade social O indivíduo trabalha Estuda E sobe socialmente Quem não deixa as pessoas subirem É o Estado grande Defendido por Guilherme Boulos Quanto maior o Estado Mais desigualdade tem Entre ricos e pobres É o Estado que provoca Essa desigualdade artificial Da sociedade E você O que pensa sobre isso?